O dia além de gelo O dia vira o engano No ar lindês não vibra O dia além de gelo Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso rival e não há Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso rival e não há A música de nossa vida É bonita e engraçada Por isso não admira Que seja tão desejada Teremos um pé bem batido Rodando o tempo perfeito Para ser o vida mais querido No ar lindês não vibra Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso rival e não há Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso rival e não há O dia além de gelo É bonita e engraçado Todos gostam de dançar O adentro é bem pra Dançar-te com alegria E sem haver um entanto No ar lindês não havia O dia além de gelo Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso rival e não há Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso rival e não há Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso rival e não há Vira-te para cá, vira-te para lá Este vira é nosso rival e não há